Bom, estamos aqui num Citation Jet, a gente está no aeroporto de Cabu, aqui a gente está momentos antes do Talibã tomar um aeroporto aqui, então a gente vai fugir daqui com o Citation. Então já liberaram aqui a pista, então a gente vai agora, está preparando aqui o bicho aqui, vamos embora. Aqui a gente já vê as montanhas aqui na saída, nós vamos aqui para a direita, pelo que a gente viu no mapa. Então aqui tem uns aviões ali, mas realmente estamos deixando Cabu agora. Esse Citation deve demorar um voo em torno de 40, 50 minutos até Islamabad, né, no Paquistão. E lá vamos nós. Vou botar aqui pelo lado de fora para vocês verem, né. Levantar o trem de pouso. Flap, que a gente vê no Cabu aqui, que o Flight Simulator botou um monte de prédios ali que não existem, né, em todo caso, né. Vamos botar agora o autopilot, né. Isso aqui é o SESI da Citation, né. É o jato, ele acabou de escapar aqui. Vamos botar aqui o autopilot, né. Redding, não. Nave. E aí ele vai começar a fazer a curva, né. Então eu botei ele em piloto automático aí, né. E agora ele já está fazendo a curva. Vou mostrar ele por fora aqui. E nós vamos agora na direção de... Do passo do Kyber, né. Estamos a 10 mil pés. Não tem problema, não. Fazendo uma curva aqui bem perto das montanhas, né. Já veem montanhas que ficam nevadas no inverno aqui, né. Bem perto de Cabu. Cabu ali já é ali atrás, ó. Né. A gente está indo agora para Jalalabad. Ele está falando para eu contactar o Approach de Bagram, né. Que fica mais ao norte. Eu vi isso não é só, gente. Está vendo ali, ó. Tem um avião saindo ali, ó. Conadine Amber. É um Cessna, né. Tem muita gente fugindo aqui, ó. Pelo menos tem muita gente que quis ver como é que era esse negócio aqui, né. Ali é o Cabu International, né. E a gente está fazendo a curva agora para ir na direção de Jalalabad. A região bem agrícola aqui, né. Overspeed. Calma. Tá bom. Porque eu estava com velocidade muito alta aqui, ó. Aí eu diminuí a potência. Esse avião, ele... As turbinas são muito potentes, né. Ali acabou. Ali acabou. Bagram ali, ó. Acabou. Acabou. Ali tem outro avião, ó. A 20N. Está cheio de avião por aqui. O sol. Eu botei o sol, né. Não botei o horário agora. Porque já estaria à noite, né. Então, para a gente ver, ó. Está voando a 36 mil pés. É um Airbus A320. Está voando bem alto lá, ó. Esse aqui é um Cessna. Acho que é um Cessna Caravan, esse aí. Vamos ver. Deixa eu ver se eu vou precisar interromper o Autopilot aqui. Ou ele vai conseguir passar. Vai conseguir. Então, não tem problema. É, vamos passar bem perto aqui da montanha, né. Uou. É, aqui é bem radical, né. Bom, essa região aqui, como eu mencionei, é uma região que foi... Que ela foi disputada durante praticamente toda a história, né. É uma região de transição entre a parte do Oriente Médio ali e a Índia, né. O Afeganistão sempre foi um país de muitas tribos, né, tradicionais que viviam lá de forma independente. E todos os países que, de alguma forma, tentaram conquistar o Paquistão e impor alguma regra que era alienígena à cultura lá, e isso não deu certo no tempo, né. Isso foi durante a história, isso aconteceu muitas vezes, né. Então, essa região é muito árida, né. É uma região muito difícil e muito fácil de defender, né, pelo relevo. O Alexandre o Grande, ele entrou por aqui, como eu já expliquei pra vocês, né, pra atravessar ali o Paço de Caiber, a gente vai passar no Paço de Caiber. E ali ele foi pra Batalha do Rio Idáspios, né, que praticamente marca a região mais ao Oriente que ele conseguiu ir. Aqui mais pra cima, né, pra lá dessas montanhas, fica a Rota da Seda, né. Era onde você trafegava não só os produtos que eram feitos na China, né, pra essa região do Oriente Médio, como também foi o caminho que o Marco Polo usou, né, pra chegar na China, aqui por cima, né. É, outra coisa interessante aqui nessa região, mais ali pra frente, né, é, legal aqui, né. Outra coisa mais interessante nessa região mais ali pra frente, é que o Paquistão, ele foi um dos recebedores da frota chinesa do Zheng He, que era uma frota muito maior do que as, os navios eram muito maiores do que os navios portugueses ou espanhóis, né. Então, esses, esses navios que foram em 1350 e pouco aí, 60, sei lá, por ali, é, esses navios visavam manter um comércio intenso aqui com essa região e a China, mas eles não chegaram a voltar, né, era uma frota grande, procura aí, frota de Zheng He, né. E aqui a gente consegue ver o relevo aqui, né, do Afeganistão, você vê que é uma região pouco habitada, né. As regiões que são habitadas tem, tem, tem pouca vegetação, pouca água, né. Então, aqui a gente agora tá indo na direção de, na direção do Jalalabad, né. Então, vamos indo aqui, deixa eu pegar o, vou entrar aqui, pegar o mapa e a gente dá uma olhadinha rápida aqui. Tá aqui o mapa, VFR, né, deixa eu só selecionar de novo aqui, tá, beleza. É, e vamos ver aqui, ó, tá, ó, já estamos chegando perto de Jalalabad, né. Então, eu vou mover esse mapa mais pra baixo aqui, ó. Botar o Isoline, a gente tá passando justamente entre duas, duas cadeias de montanhas, né. Então, quando a gente olhar de fora aqui, a gente vai ver aqui uma cadeia à direita e uma cadeia à esquerda. E tem um vale aqui no meio. Nesse vale aqui, a gente chega em Jalalabad, um pouco mais pra frente. Pelo visto, é um caminho parecido com esse Cessna aí que tá sendo, tá na nossa frente aqui. Acho que é um Cessna, isso é um Citation também, porque ele tá indo muito rápido, né. Se fosse um Cessna desse, já deve ser um Citation que nem o meu aqui. Ele tá a 10 mil pés, mais ou menos a altura que eu tô. Então, é, vamos ver, né. Estamos chegando aqui perto de Jalalabad. Então, vocês veem que a estrada de Cabu pra Jalalabad é um nada enorme, né. Então, vocês veem aqui que não tem nada, não tem cidade. É uma região bem desértica, né. Eu creio que ali na frente, aquele verde ali, já é uma espécie de oásis, né. Deve ter um rio ali, alguma coisa assim. E a cidade de Jalalabad fica ali, né. Aí a gente vai virar, depois de chegar em Jalalabad, a gente vai virar à direita. E nós vamos pro Paço de Khyber. Aí, depois do Paço de Khyber, é perto de Jalalabad. A gente já deve fazer... Vou primeiro passar por cima do aeroporto, né. E depois a gente faz o Approach pra descer em Jalalabad, né. Ó, a Jalalabad tá bem aqui na frente. A gente vai ter chance de ver a cidade aqui, ó. Vocês veem que é... É uma região bem agrícola, né. Ali eu não sei o que é aquilo ali. Tem uns... Umas marcações ali, não sei do que se trata. Mas aqui você já vê os subúrbios da cidade aqui, né, ó. Já dá pra ver aqui. Já tem umas casas espaçadas, né. E ali tem um rio ou lago, né. Deve ser um... É um rio, né. Acho que é um rio. Tem um rio aqui com lago, né. Então, justamente por causa da água, é que... É por causa da existência de água aqui que eles, com certeza, fizeram na cidade, né. Bom, um pouco dessa história aí, esses talibãs, né. Na realidade, o que acontece é o seguinte. Toda essa região aqui era uma possessão britânica antes da Segunda Guerra Mundial, né. A Índia, né. Então, o que acontece é que com o fim da Segunda Guerra Mundial, Olha o Jalalabad aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui é o aeroporto de Jalalabad ali. Ali é a cidade, ó. Tem uns lagos aqui, né. Aqui tem um aeroporto. Mas como eu estava comentando, agora a gente vai fazer uma curva aqui depois do aeroporto de Jalalabad e vamos na direção do Passo do Kyber, né. Talvez eu tenha que mexer aqui na... Na altitude, né. Se a gente não conseguir passar. Isso aqui parece uma represa, né. Tem todo jeitão aqui, ó. Isso aqui é um rio que desce das montanhas ali e os caras fizeram uma represa, ó. Você vê que o rio sai bem pequenininho, né. Então, é um lago artificial isso aqui. Mas aí, como eu estava comentando, né. Antes da Segunda Guerra Mundial, essa região era meio dominada pelos britânicos. Mas dominada como, né. Na realidade, você não tinha grandes tropas aqui nessa região. É uma espécie de domínio econômico, né. E o que acontece é que com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava muito enfraquecida. E não tinha mais condições de tocar as colônias, né. Então, eles resolveram dar a independência da Índia, né. E também teve Israel, criação do Estado de Israel. É tudo mais ou menos na mesma época. E essa independência da Índia, como que acontece? Você tinha, historicamente, os vice-reis, né. Os vice-reis chegavam na Índia. E eles entravam pela porta lá. Tinha uma porta de entrada em Bombainha. Uma porta interessante. Procura na internet, vocês vão ver. Existe até hoje. É uma espécie de portão, portão das Índias, né. O último vice-rei que foi indicado para justamente dar sequência ao processo de independência da Índia foi um cara chamado Lord Mountbatten. Esse cara era tio do Príncipe Charles, né. Então, você pode, inclusive, ver que esse cara morreu num atentado, né. Acho que foi na Irlanda. Ele estava num barco, alguma coisa assim. Ele morreu num atentado e o Príncipe Charles era um cara que gostava muito dele. Então, isso aí eu me lembro o ano, mas eu acho que é década de 80 isso aí que aconteceu. 80 e pouco. E o Lord Mountbatten, ele veio para a Índia para tentar, para fazer o processo de independência. Então, ele foi o último vice-rei, né. O último vice-rei da Índia. O que acontece é que a Índia, nessa ocasião, a toda pressão pela independência, ela já vinha com o Mahatma Gandhi, né. Mahatma Gandhi, ele era um advogado, ele viveu muito tempo na África do Sul, depois veio para a Índia. E virou um sujeito defensor da reação por modo pacífico. Ou seja, não era uma reação armada, né. A ideia era montanhas bonitas aqui, ó. Aqui é perfeito, cara. Esse Flight Simulator é indecente. Realmente espetacular. Mas aí, o que acontece? Chega o Mahatma Gandhi, né. A grande alma, quer dizer Mahatma Gandhi. Grande alma Gandhi, né. O Mahatma chega na Índia e começa a fazer um processo de desobediência civil. Do tipo, por exemplo, as pessoas não lutavam, mas elas paravam. É como se fosse uma greve, né. Então, deixa eu ver o que ele fala aqui. Tá legal. Só é só contactar o Approach aqui. Ó, tem um cara ali, ele tá num citation desse, igual o meu aqui. Vai ver que o cara tá fazendo o mesmo caminho que eu, lá pra Islamabad. Que a gente vai passar no Passo Kyber aqui, ó. A direita, você já vê o Passo Kyber. O resto aqui é tudo montanha, ó. Aqui, a direita, onde tá a asa do avião, a direita ali, ó. É que você vê a passagem ali, é o Kyber ali. Mas aí, o que que acontece? Eu sei porque a gente viu, né. A gente viu no Google Earth lá, né. Eu acho que é aquele ali. Aquele ali é direito. Mas aí, aí o que que acontece? É, como eu tava falando, ele faz uma reação pacífica, né. Qual que é o problema? O problema é que a Índia, ela tem uma miscigenação religiosa, né. Ela tem hindus, ela tem muçulmanos, né. E ela tem outras minorias, tá. Então, o que que acontece? Porque a Índia, na realidade, sempre foi um conjunto de reinados. É como se fosse ainda na época do feudalismo, né. Então, é como se, tipo assim, tem um cara, um sultão lá, que o cara, ele, ele, ele é dono de uma determinada área. E existiam várias dessas áreas lá, né. A população da Índia é muito grande. Ó, a gente já tá vendo o Paquistão, o passo do Khyber aqui à direita, ó. Né. E aqui é por aqui que todas as invasões do Afeganistão pro Paquistão e vice-versa, se não, né, via terrestre. Mas aí, o que que acontece? O Lorde Matem chega e você tem os representantes. Então, você tem o Neru, né, que representava os hindus. Você tem o Jiná, que representava os muçulmanos. E tem os outros aí. Mas o que acontece é que o Mahatma Gandhi queria que a Índia fosse uma Índia só, com hindus e muçulmanos. Mas no final, esse sectarismo, ele não deu certo, né. Então, acabou que tanto o Neru quanto o Jiná, o Jiná, ele, ele morreu de câncer, mas ele não avisou pra ninguém que ele tava doente, né, ali o passo do Khyber ali. O Jiná, o Jiná, ele força, então, a criação de um Estado pros muçulmanos. O problema é que os muçulmanos e os hindus, eles viviam meio misturados. Apesar de ter concentração de muçulmanos no Oeste e no Leste, eles eram um pouco misturados. E aí, o que acontece é que quando se decide que vai haver essa separação, né, que vai haver a separação entre os dois, que se decide que vão criar o Estado do Paquistão, né, e da Índia, é feito, então, a separação. E você tem o Paquistão Oriental e o Paquistão Ocidental. O Paquistão Ocidental que a gente conhece hoje como Paquistão, e o Paquistão Oriental é o que a gente conhece hoje como Bangladesh. E se tornou um país independente, mas originalmente, isso era uma coisa só. Apesar de ter um pedaço ali à direita, né, onde fica Dhaka, né, e um pedaço à esquerda, né. Onde a gente tá indo aqui em Islamabad, a gente tá entrando aqui, ó. A gente passou aqui pelo Passo de Khyber e a gente já tá aqui na... A gente já tá no Paquistão, né. Então, a gente vê aqui à direita a cidade de Pechawar, que tem o aeroporto, né. E lá ao fundo é Islamabad, a gente vai chegar em pouco tempo. Ó, o Sightation, ele tá aterrissando em Pechawar. Então, ele saiu, ó, tá vendo, ó, aqui à direita, ele saiu lá de Cabum e aterrissou em Pechawar. A gente preferiu ir um pouco além, né, e ir pra Rawalpim de Islamabad, né. Então, você vê lá, o Sightation tá aterrissando lá, ó. Ele tá a 500 metros de altura, tá vendo? 300, né, mil pés. Então, ele aterrissou, né. Ele já aterrissou lá. Bom, e aí, o que que acontece? Essa independência, ela é muito complicada, porque quando os muçulmanos, eles vão indo pro Paquistão Oriental e Ocidental, e os hindus estão vindo pra Índia, né, que moravam nos outros locais, existe uma briga muito grande, morre muita gente, né. Então, tem histórias terríveis aí de trens que chegam e o pessoal mata todo mundo e tal, né. Aqui, Pechawar. É, é uma cidade que parece bem simplesinha, né. É, e aí, por isso que o nome do livro, do Dominique Lapierre e Larry Collins, é Esta Noite é Liberdade. Porque era a noite que você criava o Estado do Paquistão, né, e o Estado da Índia, né. Então, é, o Gandhi, depois ele é assassinado, né. O Gandhi é assassinado, tem o filme do Gandhi, que vocês podem ver, é muito legal, né. É um filme mais antigo, e ele é um filme muito legal. Se eu não me engano, acho que o cara que fez o Gandhi é o cara do Jornada nas Estrelas. Eu acho que é aquele, aquele capitão lá, o do Segundo Jornada, eu acho que é ele. Que eu acho que é o mesmo cara, eu não me lembro, mas é muito parecido, se não for. É, então, você, é interessante ver não só esse livro, né, pra ver os detalhes da independência da Índia, é, quanto o filme do Gandhi também, que conta a história do Gandhi, né. E o Gandhi era um grande pacifista, né. Então, ele acabou sendo derrotado no final, né, porque houve um grande derramamento de sangue na Índia, né, e no Paquistão no momento da independência, né, e dos momentos logo posteriores, né. Então, deu pra dar uma pincelada aqui na história da Índia pra vocês aqui. Pelo menos a história da Índia e a independência moderna, né. Na realidade, a Índia, historicamente, né, é um conjunto de reinados ali muito poderoso. Tanto é que quando o Alexandre chega, né, ali na Batalha de Daspis, aqui no Paquistão, que fica mais ali pra cima, né, é, nessa batalha o Alexandre, ele quase morre, né, e o pessoal que tava com ele desistiu, né, falou, olha, não dá pra gente ficar lutando o resto da vida aqui, né, então temos que voltar. E aí foi que o Alexandre, ele desce, né, ali, ele desce ali pela direita ali, tem um deserto aqui embaixo chamado Deserto da Gedrósia, né, entre o Paquistão e o Irã, né, e o Alexandre, ele pega a tropa dele e vai por ali, né, enquanto o amigo dele, o Nearcus, né, que era o cara que comandava a frota, ele vai pelo mar. E morre, acho que um terço ou mais do exército dele morre no caminho, por falta de água e de comida, né. Mas fato é que o Alexandre, ele não conseguiria invadir a Índia, porque a Índia era um conjunto de reinados e tinha uma população muito grande, tinha muito mais recurso, né, então não haveria essa possibilidade. Uma coisa interessante também é quando ele passa no Paço do Caiber, o Aristóteles tinha ensinado pra ele que o Paço do Caiber, a partir dali, vinha um grande oceano, entendeu? E ele, quando ele passa no Paço do Caiber e entra aqui no Paquistão, que ele vê que na realidade não termina, ele manda um recado de volta pra Aristóteles pra avisar que não tem esse grande oceano, que na realidade a Terra continua, né, continuava. Então, são histórias, né. É dessa região aqui, não aqui do Paquistão onde a gente já tá, mas ali pra trás, né, que é aquela Roxane, né, aquela mulher que seria esposa do Alexandre, na realidade não existia bem isso, né, aquilo era um acordo, né, um acordo porque o pai dela era um dos chefes de reino ali, né, aqui o Paquistão. E aí foi feito um acordo, a Roxane ficou com o Alexandre, teve até um filho, depois foi assassinado esse filho dela, né, depois que o Alexandre morreu. Mas ela é aqui de cima, aqui nessa região aqui do norte do Afeganistão, fica mais pra lá, né. A gente viu ali bagrando a saída, subindo ali pra cima, né. Bom, a gente já deve estar chegando perto, deixa eu dar uma olhada no mapa. A gente viu, deve estar longe lá do... Ó, ainda tá um pouco longe, né. Olhando aqui no mapa, deixa eu dar uma olhada aqui na... Não, tá perto. A gente vê que tá perto, ó. Já passou no passo do Caiba. Tá. Deixa eu ver a distância. A gente tá 51 milhas. 70 quilômetros, a gente deve chegar rápido. Então estamos a 70 quilômetros aqui do... Islamabad, né. Então vocês já veem... Aqui também, o Paquistão... É um país que tem... Isso aí tá pedindo pra mudar a frequência, né. É... Então o que acontece é o seguinte. Vocês veem que o Paquistão é um lugar que não tem quase vegetação, tem muitos desertos, né. Tem uma população muito grande. A população do Paquistão hoje... A população do Paquistão eu acho que é uns 150 milhões de habitantes. Uma coisa assim. E é um país que não é grande, né. E a maior parte dele ainda é desértico, né. Então a densidade aqui é... É populacional muito grande, né. A gente tá vendo o rio aqui. Isso aqui, ó. É um... É um canal, né. Obviamente é um canal isso aqui. Ó, tem uma cidade... Um aeroporto chamado Miggas aqui. Miggas. Ó, já tá chamando o Islamabad. Já mandou o altímetro aqui pra gente corrigir. A gente já vê ali na frente um avião, né. Chacardara. Você vê que tem muitas cidades aqui, né. Nessa região. Mas a minha ideia fazendo esse voo... É porque como tá saindo muita notícia do Afeganistão, do Paquistão... Pra vocês terem uma ideia como é o local, né. E aí contextualiza, né. A gente vai tentar... Então, mas em pouco tempo aí a gente deve estar chegando em Islamabad. No aeroporto, né. E do lado de Islamabad fica Raupide. É a capital, né. É... É como Pretória e Joanesburgo na África do Sul, né. É como Pretória e Joanesburgo. Esse negócio do avião ficar sambando do lado pro outro, isso aqui acho que é um bug do piloto automático aqui, do Flight Simulator, hein. Pela altitude que eu tô, como eu tô abaixo, quando a gente tá a 30 mil pés de altura aí, aí ele corrige. Mas quando tá abaixo, não sei se é porque eu tô andando muito rápido. E ele... Nessa altitude, ele... Mas tem uma coisa qualquer que ele fica sambando aí. Ó, tem um aeroporto, O aeroporto ali à direita, ó. Sanjau... San... Sanjau Airports. Ó, ali onde tá aquele... Fulfinton. Tá... Eu acho que é aquela região ali que deve ser o... O aeroporto, né. A gente deve estar chegando em Islamabad. Vocês veem que aqui, ó, não tem nada em volta, né. Toda essa região aqui, era a região do Talibã, né. Porque o Talibã, eu não cheguei a comentar com vocês, mas é o seguinte. O Talibã, ele é de uma etnia, esse pessoal que se autodenomina Talibã, é de uma etnia, que é a mesma etnia de mais ou menos 40% da população do Paquistão. Então existe uma proximidade muito grande em termos de modos de operação, modo de vida, né, entre essas duas populações. E essa é uma das razões porque o Paquistão, ele não reage ao Talibã, né. Não é só uma questão geopolítica. O Paquistão meio que tem interesse em controlar o Afeganistão. Mas, é... É porque também 40% da população ali do Paquistão é da mesma etnia, né, dos Talibãs. Então, é... Essa região mais ao norte ali que a gente vê, né, Aquela região ali da onde a gente veio ali, Ali aqui, aquelas montanhas ali, é onde ficava o Osama Binlada, hein. Ele se escondia ali, né. Ali naquela região do Paço do Caiber pra cima, pra esquerda, né, Que a gente olhava ali, é onde ficava o Osama Binlada, hein. Né. Ó, aqui a gente já vê uma vegetação, né. A vegetação, porque tem água, então começa... A aparecer uma vegetação aqui. Deixa eu ver aqui. A gente já tá bem perto, hein. A gente já tá bem perto. Bom, é... Eu vou começar a baixar a velocidade dele, né. Vamos dar uma olhada aqui. E... 14 milhas, tem um aeroporto. Eu tô desconfiado que eu... Ele tá carregando aqui da internet. Cara, Eu vou parar nesse aeroporto aqui, Porque eu acho que eu marquei, Depois eu tenho que identificar. Porque eu não tô vendo Islamabad aqui. Mas o aeroporto é esse aqui. A cidade deve ficar um pouco mais afastada, né. A gente vê que é um aeroporto maior aqui, ó. Com mais estrutura, né. Ó, tá até descendo ali o avião. Aqui, ó. É, a cidade é por aqui mesmo. Então, eu vou começar... Vamos... Vou mexer com o flap aqui, né. Ó, tá descendo ali o avião. Tá vendo? Dá pra ver direitinho o avião, ó. Ali embaixo, ó. Tá aterrissando ali. Então, eu vou fazer a curva ali, né. É a cidade ali, ó. É um pouco... É um pouco afastada, né. Aqui, ó. É Islamabad e Raupin. É ali a cidade. Aqui. Então, eu vou começar a descer, né. Tirar do piloto automático aqui. Vamos fazer o approach, então. Ali é a cidade, ó. O aeroporto ficou um pouco afastado, né. Dabial Armin. Esse aí parece ser um aeroporto militar, né. Alguma coisa assim. Não sei se o nome Armin aí tem alguma coisa a ver. Mas ali é a cidade. Vamos pra dentro do avião agora, né. Tá. Então, vamos lá. São vários aeroportos, ó. Chaclala Internacional, lá International. É porque um deve ser pra Raupin, de outro pra Islamabad, né. Aqui é a cidade, ó. Meio Rio aqui, né. Então, a gente vai fazer a curva agora. Né. Vamos fazer a curva pra tentar aterrissar lá no aeroporto. Eu vou no IFR, né. Eu vou no visual. Não, é VFR. IFR é quando é instrumento. Eu vou no VFR, que é no visual. Ixi. Fiz uma curva muito louca e o avião destroçou. Bom, mas vocês tiveram uma ideia como é que é, né. Não consegui aterrissar o cara. Eu fiz uma curva muito radical e ele não resistiu. Dec Brandon. Com licença dos tópicos. Com licença de Broilho. Com licença de Broilho. Com licença de Broilho.